Esse é o baile de campanha Chora uma gaita velha que gera um violão E nesse baile que se junta a pilha ou não Foi desse jeito que se arranja a casamento Se a moça linda estiver apaixonada Só falta o velho dar e o consentimento Joga o laço do amor com um fio de ouro na ponta E os olhos da morena já correm por minha conta Joga o laço do amor com um fio de ouro na ponta E os olhos da morena Já correm por minha conta Vai chorando, gaita Vai lhe ter campanha Não falta animação Chora uma gaita velha E gêne um violão Vai lhe ter campanha Não falta animação Chora uma gaita velha E gêne um violão E nunca falta o trovador pra dizer ver Canto as queixas do amor que quero bem E entre os pais que rodeio lá estão Agarradinho vovô e vovó também Joga o laço do amor com um fio de ouro na ponta E os olhos da morena já correm por minha conta Joga o laço do amor com um fio de ouro na ponta E os olhos da morena Recorde por minha conta Joga o laço do amor com um fio de ouro na ponta Joga o laço do amor com um fio de ouro na ponta Porém não há nada linda, minha gente Tudo que é bom dura pouco é uma verdade Joga o laço do amor com um fio de ouro na ponta E os olhos da morena já correm por minha conta Joga o laço do amor com um fio de ouro na ponta E os olhos da morena já correm por minha conta E agora nós vamos com a nossa